Fala pessoal do YouTube, bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com New World no desafio dos 500%, bem tranquilo né, tá de boa, eu esperei passar aqui os poucos dias aí, se eu não me engano, e os cachorros já estão aqui dentro, já não teve nada demais, teve algumas tentativas de invasão aí, mas dá para ver pelas armadilhas ali que deu ruim né, para quem tentou entrar, vamos enviar e aí a gente vai ganhar o colono, colono, sai onde caiu? Colono, completa agora, vai sai daí mano, já veio tirando a calça já, porque ele quer trocar de roupa, porque eu estou fazendo várias roupas, deixa eu ver o perfil dele que eu esqueci, ele é cozinheiro, engenheiro, então vamos lá, vamos acertar a primeira aqui, a primeira aqui, os comentários dele, vamos acertar agora aqui a parte dele, vai ficar normal aqui, gente, ele não faz medicina, depois usar pode ficar no 4, vamos colocar ele para cozinhar lá e cagode, né, depois que ele cozinhar, ele pode, se já tiver satisfeito, tem para fazer, a ação ficando 3, beleza, vai estar à frente de forjar e costurar, porque quem forja e constrói é o... costura né, quem forja e constrói também é o Lucas, beleza, eu coloquei aqui para fazer alguns pisos aqui, mas eu errei o piso, eu coloquei piso... Sei lá, aqui eu errei o piso, mas eu errei feio o piso, errei piso, realeza, mas eu coloquei aqui, aí eles não vão construir nunca, sei lá, tá aqui ó, também tá não, padrilho, mármore, assim, agora sim, mármore, eles estão pesquisando já, já estão para finalizar a pesquisa da energia, da eletricidade, né, até aqui, enfim, depois eu já vou para o ar condicionado, então se eu já estou perto dessa parte, vou ver aqui, fazer... Vou mais piso aqui, mais ladrilho, mármore, partos também, parto né, e a horta... Tá bom, quatro camas técnicas... O Glober meteu uma gravatinha ali ó, brabo... O Glober, ele precisa mudar de nome né, é um colôno aí que entrou... Colôno... Ele... Vai ser... O... João... João Portuga... Lembra aí do canal, valeu João, obrigado por apoiar o canal... Portuga porque ele é português, tá, ele é de Portuga... E... Antes que alguém fique se perguntando... Aí, tá explicado agora... Eu preciso agora podar mais algumas árvores... Ah, eu passei por uma seca, tá, por isso que as árvores estão assim ó... Passei por uma seca, mas foi bem tranquilo... Boa... Vamos dar uma acelerada aqui no... 2... Já começar a preparar essa área aqui que vai ser a cozinha... A cozinha... Eu não posso querer colocar o estoque muito grande já de cara... O estoque que eu digo, o estoque de... Vou dar mais dois desse aqui pra cá... Falei né, só que eu tenho que trocar o material... Pra fazer já de... Paredes já... Paredes de... Paredes de... Granito... Na verdade aqui as paredes tinham que ser de mármore que é por dentro... Mas eu vou colocar granito... Mais fácil de... Só copiar e colar... Paredão de granito... 3... Paredes de... Paredes de... Tem mais que cozinhar então ele tá... Cheio de comida... Pra satisfazer 9 comida... E pra cozinhar... Por que que o parcelão tá cozinhando? Pequena de... Pequena... Pequena de granito... Pequena de granito... Coincar... Coincar... Mais uma picada... Aí morre. Paredes... O lugarzinho aqui pra animais Já separadinho, já no esquema Cabe um Quatro Quatro seis Então, arminha pro João As armas e alguns ataques Ah, ele é incapaz de violência Farsa Tá armado aqui Pegou uma arma, a Jana tá armada também A Brisa tá armada, o Lucas tá Formado dele A pesquisa Tá finalizando já Quarenta pontos Fazer Uma raposa aqui Pegue esse bicho Velociraptor, né? Demover essa área aqui Aê, boa Temos eletricidade Já vai pra pesquisa O ar-condicionado Depois Baterias A pasta de nutrientes Fica aqui Pra dar um adianto Pode E os dois já estão Ali os dois estão bons na pesquisa A Jana tá com Seis Tá, fochê Tá com onze pontos Treinta e três O deus da pesquisa O deus dos animais Fabrício É um deus do tiro É um tiro na cabeça O maldito Bom, passou mais um tempinho Aqui O Cadê, cadê Foi pesquisada Aqui O ar-condicionado E agora eu já Tei a pesquisa Do painéis solares Já, né? O gerador Solar Já, já Só que a gente Tocou um cercão, né? A alimentação Por aqui Primeiro pra vocês Saber onde é que eles vão cair O pessoal aqui Ah, eles estão indo ali Pro canto Ali Beleza, nove É, tu abri Seis A Jana Caiu, né? Tá, fochê Tá com Quatro por cento Três A tríade Eu sei lá Esse cerco, hein? O cara tem de arma, hein? Nossa senhora O cara tem um Apocalíptico aqui, mano Não, não Você é louco O canhão Apocalíptico, mano O jogador de foguete Apocalíptico Esse maluco Só sonhar E me dar um tiro Tascado Parar esse cerco Eu não posso aceitar o cerco Faltou um riflezinho De sniper, hein? Tá faltando Quem é Quem é que tem O maior range? Abrir Será que ele alcança? E aí, mano? Parar Cerco O cara que tá com o lance Apocalíptico Tá onde? Fica muito cuidado Pra trás dessa árvore aqui É isso aqui A gente pega Que arma que ela tá? Tor de granada, não é? É RPG Tá? Ai Eita Quase Deixa eu ficar aqui agora Caramba, mano Como é que eu vou parar esse cerco? O maluco tá aqui Que boa Ele tá conseguindo Acertei Fabrício Porra, ele me acerta Eu não acerto ele É isso mesmo? Tá sem cobertura Dar 12 Tá, tomei um tiro Graça, de graça, de graça Tem que parar esse cara aqui Dá dois passos pra frente Cadê o Luca? Tá ali pra tomar Passa Passa Ai, Fabrício Fui de piranha Corre Pra casa Vamos ver, mano Não adianta não Nem adianta que eles vão vir Corre, Lucas Tomou um tiro na cabeça Ali Os caras tão se matando É que eu posso ajudar ele aqui Aqui, ó Aqui eu vou fazer uma graça Eles vão ter que fazer a curva aqui Eu consigo dar uns tiros Ai, tá acabando o meu escudo Mais agora Cabeça, como sempre, né? O Fabrício pode não tirar a cabeça Agora corre, negada Pra cá Fabrício Pra cá Não sei não Porque Porcaria de um pedaço ali Eu tenho que dar esses pedaços daqui Tá, puxei Pra cá Pra cá Salvar o Lucas, né? Deu de saúde nele aqui Perdeu o polegar esquerdo Brincadeira Morre em nove horas Beleza, nove horas Como é que esse cara Entrou aqui? Não Morreu? Só caiu do nada assim? Existiram Beleza Só tinha uns caras aqui Pra me ajudar, hein? O Fabrício é o único que tá bem? Já? A Jana tá Ótima hora A Jana tá com Intoxicação alimentar Ela tá se recuperando Tá com 46% Como pode resgatar Certo? O João tá com 100% Cami Bambi Ótima hora Arma Tá vendo tudo isso aí As armas mais tranquila Tá vendo tudo Cara que tá caído aqui Como é que tá os status dele? Tá de cachecol Achava que era uma arma Perfil Abrasivo otimista Ótima memória Camba Gosta de atirar Gosta de Plantar Plantar Tá resolvido o problema De volta aqui Meu cachadão Pra pegar De novo Para parar aqui Mas ele não tem nada Pra comercializar Estão disponível É Empréstimo de operário Não vou emprestar ninguém Sai fora Até que tem uma coisa errada Ah tá Não é repulsar É paciente Tá do Fabrício Tá onde? O Fabrício tá deitado lá Esperando Tá Boa Trás Aí seu Corre mais Horas na verdade Ele morre Aqui Espera Eu estava Fazer esse piroto Fazer um cara Pra plantar Ver se dá pra acelerar Mais uma vez Tá né Tá curando Tá securado ainda Várias Eu ainda não fui curado não Tá Tá aqui Vai lá recuperar A arma do Tá ruim Sorte Tratando Tá Se esvaini Vai Vinte Cuidado Falei Tome Fique Graça Aí Mano Eu Quanto Asculativo Tem que fazer Cara Já perdeu Perdeu o olho esquerdo Já Mano Perdeu o olho esquerdo Perdeu o dedão Do pé direito Tá feio Tá feio Tá feio Tá feio Aí Tá feio A fama de um cerco Nossa Eu lembro quando eu comecei a jogar reward Eu morria pra cerco Étono Sabia mano Pra cancelar o cerco Tá descansando Bagunçado Bagunçado Mariana Agora sim Ó Já temos paredes Já de Granito Car Tá né Parte do Rosa Rosa Quatro Essas partes aqui E de vez A parede com granito Ih Caramba Peguei É isso Parado Teu Razer Praticamente Lado um no outro É mas não agora Demora Pra poder Tratar isso aí É igual Oxygen Not Included Não É a festa Da energia Grátis O que mais Caramba Pior que eu não posso Nem Essa porcaria Aqui A paredinha Já Já mais uma Aqui Quatro Certo É esse Agora sim É esse padrão De instala Aqui Padrão Agora sim Vamos lá Pra gente finalizar Com chave de ouro Grupinho Caçador de humanos Depois de ter sobrevivido Ao cerco Vai ser um cerco Agora O que que é Queen Predador Queen Que pingue isso aqui Valeal De Quanto Seis Deve ser forte Esse bicho Deve ser forte Não é possível Não é possível Aqui Vou trazer A galera Alguém que tá Desarmado Aqui Tá Levitamente Iniciado A armadilha Não deu tempo Tá Pra cá Pra cá Fabrício O cara aqui Tá Se matando Sozinho Ali Tá Esse Tá Estão Todos Estão Estão Aqui Pra segurar Mesmo Gargalar Gargalar E a passagem Aqui Nossa Só Tengo Vai cair Caiu Da hora Já tô louco Eu preciso de mais um Brutamontes Aí mano Mais dois Na verdade Mais dois Brutamontes Vai dar ruim Isso aqui Bom Deu tudo certo Né Vamos dar um Gazinho Aqui Pra ver se a gente Consegue dar uma adiantada Nas coisas Sabe uma coisa que eu tô Falando aqui Eu sou inimigo do império Eu sou inimigo do império Mano Será que se eu Clicar agora aqui Pra carregar o Tudo Vai demorar muito tempo Mas Eu acho que eu não sou De fato Inimigo do império Vou começar a ir atrás Dos Implantes E aí se eu tiver implante Aí sim Aí os caras Vêm com tudo pra cima Por enquanto Eu tô meio que Fora do radar Do império Essa Essa é a grande realidade Eu Fora do radar Aí dos caras Então seria interessante Começar A Pegar implantes Né Ou roubar implantes Dos caras Se eu não me engano O coletor de impostos Não vem Quando a gente É Quando a gente Não é do império Então o coletor De impostos Não vem Vamos ver Vamos ver se pro próximo episódio A gente consegue dar uma agilizada Nessa parte aí De inimigo do império Até lá Valeu Tchau 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 Música